Venha conosco, venha conhecer a superior qualidade do Tropical Herontex de exportação. O Tropical Nacional de sucesso internacional. Textura firme, trama perfeita. Herontex é resistente, é durável. É qualidade comprovada no uso diário por mais de um milhão de compradores satisfeitos. O toque é suave. A senhora sente a maciez do tecido. As padronagens são originais, variadíssimas, distintas. Herontex é qualidade de exportação. É o melhor Tropical produzido nas Américas. Heron, a maior organização no ramo de tecidos da América do Sul, transforma a melhor matéria-prima. O fio da melhor lã em Tropical Herontex, o tecido mais admirado no Brasil. Admirado também nos mais reputados centros da elegância mundial, por sua incomparável beleza e distinção. Os melhores alfaiates sentem verdadeiro prazer em confeccionar uma roupa com o Tropical Herontex de exportação. Porque eles sabem que Herontex veste bem, veste melhor. Veste com inconfundível elegância resultante de sua superior qualidade. Qualidade aperfeiçoada graças ao novo processo de fabricação. Processo Polizan MR, que incorpora ao Tropical Herontex de exportação características de inalterabilidade e durabilidade únicas e exclusivas. Colocando o Tropical Herontex de exportação em condições superiores a qualquer outra marca no mundo. Prefira. Exige o Tropical Herontex de exportação, o Tropical Nacional de sucesso internacional. Um produto de Heron Indústria e Comércio de Tecido Sociedade Anônima, a maior organização no gênero da América Latina. E aí Aplausos Os discos Polydork, no incêndio da visita de Ray Charles ao Brasil, acaba de lançar o espetacular gameplay Ray Charles entre nós. Com os mais recentes sucessos deste notável artiste, Ray Charles entre nós, oferecendo uma receita para a alma que você não deve deixar de adquirir. Seu som, arolar. Oportunidade máxima para você. Para a senhora, para a sua família. Plano Máximo Herontex 63, máximo em qualidade, máximo em oportunidades. Máximo em qualidade. Você compra o melhor tropical produzido nas Américas, Herontex de exportação, agora fabricado pelo novo processo Polizan MR. Máximo em prêmios. Você concorre a um 5 ajangada e a um milhão de cruzeiros por semana. Máximo em oportunidade. Mais de 100 automóveis zero quilômetro já foram entregues e além de milhares de prêmios de alto valor. Máximo em garantias. O tropical Herontex de exportação é produzido em indústria própria, modernamente aparelhada e instalada numa área de mais de um milhão de metros quadrados, com moderníssima maquinária, representando o mais alto padrão industrial. Ganhe um 5 ajangada ainda este mês, ainda esta semana, adquirindo um corte do tropical Herontex de exportação. É oportunidade de verdade. Porque o plano máximo Herontex 63 é o recordista em prêmios.